Muito bem, vamos continuar girando? Bora, vamos pra onde agora? Transamérica, vamos pra Orla de Atalaia. Por lá estão nossos amigos Luiz Carlos Foca, também André Barros, em entrevista. Vamos acompanhar. Três meses após a eleição, ele já trouxe o candidato derrotado à presidência da Câmara, prometendo a vice. André, deixa eu só interagir aqui com o pessoal. Estamos com Aline Aragão, Lucas Moura, Sergipe Noir, na TV Atalaia. Estamos aqui recebendo o André Santana, vice-prefeito de Santana do São Francisco. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Foca. Bom dia, André, e também ao convidado. Bom dia, Foca. Bom dia, André. Bom dia ao entrevistado de vocês também, ao vice-prefeito. Muito bacana, viu? Uma série de entrevistas nesse ambiente político, né, amigos? É verdade, rapaz. O que não vai faltar, Lucas e Aline, a partir de agora, em Sergipe, é entrevista com terror político, né? E quente, porque está todo mundo aí em ebulição. Em Aracaju, o negócio está pegando fogo, ninguém é de ninguém, está todo mundo se abraçando, sorrindo. Exatamente. Está um negócio sério, viu? E lá em Santana também está pegando fogo. Em Santana do São Francisco. O André Santana, o vice-prefeito, ele é rompido do prefeito Ricardo Roriz, e ele está justamente contando essa situação. Mas, seguindo aqui essa atuada da nossa entrevista, o André, após isso, após vocês ganharem ali, e aí, através de uma articulação sua, vocês ganham a presidência da Câmara no primeiro bienio. Aí ele começa a fritar você, né, como? Você tinha indicações na prefeitura, ele começa a exonerar, como foi isso? Não, o medo dele era o meu crescimento político, porque todo mundo creditou a mim, a vitória dele, justamente por ele não ter acesso à sede do município. As pessoas não confiavam nele. E aí ele se sentiu enciumado, eu acho que, com medo, começou... Por exemplo, a primeira inauguração que ele fez foi a reforma do mirante. Assim que eu cheguei, fui convidado a falar, elogiei o prefeito, e nenhum secretário, ninguém presente, falou comigo, não deu um bom dia. Após a inauguração, ele fez um coquetel na casa do secretário de Finanças, e eu fiquei ali, sem entender, sem entender, e ele falou para mim, você foi convidado para o coquetel que vai haver na casa do secretário do Capaz, não, ele disse que só o barco. Os bastidores da política com André Barros e Foca. E esses dois têm assunto, têm informação, viu, Lucas?